E finalmente nós tivemos a gameplay de revelação do Starfield, que tava todo mundo imaginando como é que seria, e muita gente queria ver como é que seria o jogo. E o jogo, devo dizer que muitas pessoas ficaram impressionadas, animadas, eu acho que eu me encaixo nesta parte, e teve a galera que se decepcionou com o jogo e não gostou tanto. E eu não estou falando da galera que qualquer jogo da Microsoft automaticamente odeia, porque ela segue fielmente uma plataforma e tem que gostar tudo daquela plataforma e odiar tudo da outra. Não estou falando dessas pessoas, estou falando das pessoas comuns mesmo, das pessoas até que são ali, né, que gostam da Microsoft, que são consumidores da Xbox. Teve uma certa divisão ali por parte dos jogadores, e muita comparação em relação a essa gameplay com o Nomen Sky. Tô falando de forma meio que pejorativa, mas será que ele ser um pouco semelhante em algumas questões da exploração é ruim ser igual no Nomen Sky? A gente vai comentar sobre isso também, e falar de uma coisinha que eu fiquei com medo nesse jogo, eu confesso, e que eu não gostei tanto quanto poderia ser, sabe? E isso me dá um pouquinho de medo de como ele pode ser no lançamento, e algo que pode realmente atrapalhar o jogo. Vamos comentar isso aqui, e peço perdão se eu tiver com uma voz meio fanha, eu estou extremamente gripado. Então, peço perdão desde já, deixa aquele like pra ajudar nesse vídeo aqui, o vídeo arranquear bem. Não esqueça de seguir nossos grupos de promoções, e vem comigo pro vídeo. Eu não consegui achar muito um porquê que as pessoas não gostaram desse jogo. Na verdade, existiram várias opiniões divergentes. Teve gente criticando pelo fato de que ele parecia o Nomen Sky, teve outros que criticaram o combate, porque não gostaram tanto do combate, teve gente que criticou gráficos, teve gente que criticou um pouquinho dos três, foram críticas ali um tanto espalhadas, nada muito centrado em relação ao jogo em si. Mas, esse jogo, eu acredito que ele foi em minhas expectativas, ele não superou e nem foi abaixo do que eu imaginava. Porque a gente tá falando de um jogo espacial da Bethesda, na mesma linha dos jogos que ela já faz muito bem, que são seus RPGs, como o Fallout e o Skyrim. Inclusive, ele herda muita coisa do Fallout 4 aqui, principalmente nesse Starfield, nessa gameplay dele. O combate é um combate até simples, ok, parece que funciona bem, você ainda tem aquelas mecânicas de você, por exemplo, se esgueirar e fazer um pickpocket nos inimigos, roubar os itens. Essas coisas que são bem da base das engines ali, da Bethesda, que ela já sabe, já faz isso muito bem. Então, tudo que a gente tá acostumado com jogos como o Fallout e como o Skyrim, eu acredito que vão estar aqui, só que numa forma de universo grande, expansivo, sabe? Então, eu pude perceber que tem essa questão de você fazer o pickpocket, você tem um combate que é um pouco simples, você ainda pode dar umas planadas no ar e voar, né? Existem vários inimigos que vão aparecendo, eles tem HP, o levelzinho ali do lado, tá? Então, tem toda essa mecânica do combate, que é normal, um combate normal, eu não achei ruim, mas não achei nada muito absurdo. Temos também o foco na narrativa do jogo, que como tinha sido falado, são acho que mais que 200 mil linhas de falas de personagens, então é muito personagem. Então, a gente vai ter bastante esse foco na narrativa e eu acredito que como esse jogo é muito parecido com as mecânicas de Fallout e Skyrim, vai ter também essa questão de você ter covenants, né? Espeça de covenants, grupos com distinções diferentes, onde você vai poder entrar e fazer quests daqueles grupos, quests secundárias, talvez tão legais quanto as quests primárias, isso é algo que não foi falado, mas é o que eu tô esperando, porque ele realmente herda muito as questões dos seus jogos antigos de RPG da Bethesda. Então, é isso que eu tô esperando, tá? Quests grandes, quests massivas, quests de grupos ali, de grupos sociais, de grupos, né, divergentes ali, em toda a história do mundo, onde você pode se aliar a um e fazer uma quest pra, sei lá, tentar derrubar outro, ou você depois virar casaco, começar a fazer a quest, isso é algo que eu amo, sabe, nos jogos da Bethesda. E é isso que eu posso, acredito que a gente possa ver. A gente teve ali, né, mostrando um pouquinho dos personagens, do diálogo, das escolhas, que as escolhas vão, de fato, impactar, blá, 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 blá. Inclusive, a câmera ali dos personagens parece muito a câmera do Oblivion, que ele foca no personagem, dá meio que um desfoque no fundo, enquanto os personagens estão falando, eu senti essa nostalgia aí. E nós tivemos a questão da exploração do jogo, que é o scanner, por exemplo, que você usa pra descobrir minérios, tem minério de ferro, você pode usar a arminha ali pra tirar o ferro, ou escanear coisas de árvores e tal, que isso, esse quesito da exploração ficou realmente muito parecido com o No Man's Sky, tá? Eu vi outras pessoas comparando a roupinha, assim, mas pô, uma roupa de astronauta, velho, não tem como, né? Mas é um jogo ali que realmente, na questão de você usar o scannerzinho, quebrar os negocinho, ele lembra bastante o No Man's Sky, e eu vi muita gente usar isso daí como se fosse algo pejorativo. Só que a galera esquece que o problema do No Man's Sky não era a sua, assim, a sua gameplay, a sua forma de andar no jogo e tal, O problema dele era na questão dos planetas, tá? E hoje o No Man's Sky, ele é um jogo com quase 90% de análises positivas na Steam. Hoje você vai ver, sei lá, 80, 90% dos jogadores falando que é outra coisa, é outro jogo, e o jogo hoje está incrível, está muito bom, os planetas estão muito mais povoados, tem muito mais coisa pra fazer, eles foram lançando muitos e muitos updates com o tempo, Então, se for pra ser um jogo parecido com o No Man's Sky como ele está hoje, eu acho que não tem nenhum problema, não, o jogo se inspirar nisso. Eu vi muita gente usar como termo pejorativo, o problema é se ele, de fato, foi igual o No Man's Sky do lançamento, aí realmente é algo complicado. Mas, e que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui também, porque tem a ver com isso. Mas, se ele for como ele está hoje, o No Man's Sky está hoje na questão de alguns biomas, algumas explorações, algumas mecânicas ali, Cara, eu não vejo problema nenhum, tá? Outra coisa é uma questão de construir, né, assentamentos e construir e modificar suas espaçonaves. Muita gente comparou também com o No Man's Sky, só que essa construção de assentamentos é algo que veio do Fallout 4, tá? É algo que eles foram pegos lá, você pode, inclusive, eles falam, recrutar companions, pessoas pra ficar ali no acampamento, igualzinho o Fallout 4. Isso aí não é nada de No Man's Sky, isso é algo que a Bethesda já faz com o Fallout há um tempinho, tá? Então, você vai poder construir no seu planeta toda a sua base. No No Man's Sky, tu pode fazer isso também, mas não veio dele, tá? O que eu achei só parecido com o No Man's Sky, de fato, foi a exploração, realmente eu achei. Mas o resto não é, a questão de assentamentos e tal. Customizar naves é algo que, literalmente, vários jogos possuem, não só No Man's Sky. E construir a construção de assentamentos também, tá? E reforça mais ainda que é um jogo Fallout Skyrim da Bethesda, cara. É isso. Você vai ter companions, você vai se juntar em questões, você vai conhecer pessoas que você vai poder recrutar pra ficar do seu lado. Você vai poder colocar no seu assentamento. É isso, basicamente, o jogo. Outra coisa que eu vi as pessoas reclamarem foi em questão dos gráficos e em questão de expressões faciais. Algumas expressões faciais eu achei que melhoraram um pouco, outras ficaram bem esquisitinhas. Isso, infelizmente, nunca foi o ponto forte da Bethesda, mas é algo que deve ser criticado, de fato. As expressões faciais ainda são meio engessadas, são meio estranhas. Mas os gráficos de cenário, por exemplo, eu achei bem bonitos. Agora, vamos falar do que pode estragar o jogo e minha maior preocupação. Porque, né, antigamente a gente ficava hypado quando um jogo falava que o mapa ia ser do tamanho, sei lá, da Califórnia, né? A gente falava, opa, um mapa gigante de mundo aberto. Hoje a gente já não hypa tanto isso. Pelo menos eu não sou assim. Quando eu vejo algum jogo falar que é um mapa enorme, gigante, eu falo, beleza, ele vai ser bom esse mapa, vai ter coisa pra fazer, porque não adianta ser um mapa gigante e totalmente vazio. E o Starfield falou uma coisa que eu fiquei um tanto preocupado. Eles falaram que possuem ali mil planetas que você pode explorar. Aí eu falei, opa, isso quer dizer que podemos ter problemas aí. Eu sei que é um jogo que está há muito tempo ali na caneta, muito tempo pra ser feito, muito tempo projetado, mas minha preocupação continua e muito. Muitas vezes as coisas se tornam um pouco ruins ou massivas quando se explora muito a quantidade ao invés de qualidade. E isso é algo, uma crítica minha a um jogo recente que foi o Elder Ring, que tem muitas dungeons, são legais de explorar, mas com o tempo elas tem o mesmo padrão. Elas se repetem muito, elas ficam muito parecidas. E você imagina agora com mil planetas em que você pode explorar o planeta inteiro. Isso daí me preocupou bastante, porque se existem mil planetas pra ser explorado, será que esses planetas foram bem trabalhados? Eles foram gerados o que? Procedualmente ou não, aleatoriamente? Teve um cuidado por cada planeta ali? São mil planetas, será que teve tempo pra ter todo esse cuidado com cada planeta? E essa é a minha maior preocupação com o jogo, porque isso é o que vai definir ele ser bom ou não. Porque o jogo, a princípio, ele vai ser bem focado na narrativa, algo que o No Man's Sky não é tanto. E vai ser focado também na exploração, algo que o No Man's Sky pecou muito no passado e hoje corrigiu. Então, essa é a questão. Será que ele vai pecar como o No Man's Sky pecou no passado com essa quantidade absurda de planetas? Eu, sem sacanagem, eu prefiro que fosse algo muito menor, talvez até menos que 100 planetas, mas que todos os planetas fossem bem feitinhos à mão com muita coisa, muito segredinho pra explorar, né? Fez algumas vegetações meio densas, ou os outros planetas totalmente diferentes, como tempestades, algo a estilo Outer Wilds, que eu acho que tem uma concepção de planetas incríveis, só que são pouquíssimos planetas que esse jogo tem, o que deu um tempo deles trabalharem cuidadosamente com cada planeta, né? Tem um planeta que a areia vai subindo, era muito legal. Eu não sei se vai ter esse conceito no Starfield, porque são muitos planetas e poucos que eles vão conseguir dar atenção o suficiente. Então, esse pra mim é o principal problema do jogo, que eu fiquei realmente com um pouquinho de receio, mil planetas, sabe? Hoje eu já não prezo tanto pela quantidade, eu prefiro qualidade. Gostaria muito que fossem 20, 30 planetas com um trabalho absurdo, do que mil planetas com pouco trabalho. Claro que eu não sei se isso vai ser de fato, né? O jogo já tá um tempão sendo feito, pode ser que realmente deram uma atenção especial para cada planetinha ali. Mas isso, sem dúvidas, é um receio que eu tenho. Mas em relação ao jogo, como um fã de RPGs da Bethesda, eu me senti muito feliz com esse jogo, eu gostei. Tem a identidade da Bethesda nele ali, total, na questão do princípio da narrativa, combate também um pouco, a questão dos assentamentos e tal. Algo que eu gosto muito, não tem muito pra onde fugir. E era meio que eu esperava, eu imaginava mais ou menos dessa forma o jogo, tá? Então, eu não estou aí decepcionado, nem um pouco. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse jogo, cara. Esquece, vamos esquecer um pouquinho que ele é exclusivo de uma outra plataforma, né? E analise o jogo como se só, se você gostou ou não gostou. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá? Eu fico por aqui, um beijinho de abraço, um beijo no popô. E tchau!